Boa tarde, Militância! Eu quero agradecer a presença de todos vocês, de cada um, de um por um, por terem vindo aqui no lançamento da nossa candidatura. O Brasil está mudando. O Brasil retomou o crescimento econômico depois de 20 anos sem crescer. Agora, esse ano, vai crescer a 7%. Mas esse crescimento econômico é muito diferente daquele da década de 60 e 70. Agora, nós estamos crescendo, gerando emprego. Serão 13 milhões de emprego até dezembro com carteira assinada e também distribuindo renda a toda a população brasileira. Nós queremos governo é para mudar a vida das pessoas. Nós queremos governo é para não ter de preconceito racial. Nós queremos governo para as mulheres assumirem o seu lugar no poder. Nós queremos governo para respeitar a orientação sexual das pessoas. Nós queremos governo para ter um país que diminua as desigualdades sociais e seja um país mais homogêneo. Eu quero pedir, se der tempo, depois de votar aqui, depois de votar na Marca, depois de votar no Netinho, depois de votar no Mercadão, depois de votar nesses deputados estaduais, se der tempo de vocês lembrarem, não esqueçam do Paulo Teixeira, do Paulo Teixeira. Vocês precisam eleger muitos deputados federais do PT, da nossa coligação, para ajudar a Dilma a governar. E é por isso que eu peço o apoio, eu peço o voto, eu peço o empenho de vocês. E vocês poderão dizer para os seus filhos depois. Eu peguei um país injusto, eu vou te entregar um país justo, eu peguei um país que as pessoas tinham uma escola que elas não sabiam ler e escrever. Meus filhos hoje são grandes cientistas. Eu peguei um país que o povo não comia, eu tenho entregue um país que o povo não se alimenta bem. Eu peguei um país que tinha um grau de desenvolvimento baixo, eu peguei um país com um grau de desenvolvimento alto. As mulheres representavam pouco no meu país. Hoje eu elegi uma presidenta da República Mulher, eu elegi uma senadora mulher. Os negros não tinham vez no meu país porque nós tivemos 400 anos de escaridão. Hoje nós temos uma classe média negra, o negro vai para a universidade, elegemos um senador negro, que é o Netinho. Eu tinha um sentimento profundo de insegurança. Hoje eu sigo e tenho um sentimento de frio do país, de frio do Estado, de segura, do seu energético e do governador. Parabéns a vocês, parabéns ao Brasil por ter vocês, parabéns Lula, Vivo PT, a luta não vai ser, não vai ser.